Novela Verão 90 da faixa das 19 horas da Rede Globo, Quinzinho será obrigado a casar com Larissa. Olá minha gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Roberta Moura do Instagram arroba blog da rua oficial e venho trazer aqui no portal Bota No Ar mais uma rapidinha das novelas. Mas antes disso, não esqueçam, inscrevam-se aqui no canal, deixe seu like para me ajudar e vamos conferir o vídeo. Tudo acontecerá quando Mercedes decidir obrigar seu filho a firmar o relacionamento com a namorada. Bom dia, filho, você vai ficar hoje para o aniversário da sua sobrinha? Questionará Mercedes ao ver o filho. Já até marquei com os amigos aqui antes de ir para a noite. Falará Quinzinho. Ótimo, eu tive uma ideia excelente, dirá a matriarca. Por que você e Larissa não aproveitam e marcam a data? Disparará Mercedes. Do casamento? Perguntará Quinzinho, cuspindo o café. Joaquim, você pretende mesmo se casar com essa moça ou seu plano é ficar noivo eternamente? Falará Mercedes. Quinzinho, então cederá. Mas, outra nos pensamentos. Vou casar, né? Claro. A Larissa é perfeita para mim, né? Todo mundo sabe disso. Concluirá. Então, não faz sentido adiarmos mais. Eu não esqueci o falso sequestro. E antes que você apronte outra do gênero, você vai marcar a data do casamento. Hoje à noite. Está decidido. Finalizará ela. É isso aí, minha gente. Rapidinho das novelas está chegando ao final. Mas, antes disso, não esqueçam. Inscrevam-se aqui no canal. Deixe seu like para me ajudar. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. Norte ou oeste. Te encontro no meu leste. E até o próximo vídeo.